Para tudo que você tá fazendo aí, para, sério, corre, vai pra Valhalla, abre o jogo, conecta aí, ah Calil, o load tá doendo, não importa, vai pra Valhalla. Galera, tem item novo e eu quero mostrar pra vocês, beleza? Não fica fora não. Então, fala fiotes, eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e eu quero mostrar pra vocês o item que tá na loja aí por 24 horas, tá? Se você é daqueles malucos que não entra no jogo todos os dias, pode dar a mão aqui, eu também. Mas se não fosse uns anjos, cara, que a gente tem nas redes sociais, aqui no canal, né? E sempre tá comunicando a gente, velho, eu também deixaria passar, mas o pessoal vem e fala Pô, Calil, tem item bom na loja por 24 horas, corre lá, faz vídeo, avisa a galera. Então, muito obrigado. Só hoje, dois maninhos vieram falar pra mim do item que tá na loja hoje e, pessoal, vocês não vão perder, tá? Eu tenho certeza disso, já viram na thumbnail, já tá ligado que item que é. Mas peço pra vocês que antes mesmo da gente mostrar, já deixa o seu like aí, não custa nada, é rapidinho, tu conhece, tá feliz por saber? Deixa o seu like, eu tô de olho, hein? E se não forem inscritos no canal, meu, se inscreva também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia aí, fica com a gente, que é um prazer ter você aqui, beleza? Bora no Reda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Reda, bom dia. O que você tem para hoje? Vamos lá. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Rug de Muspel. Dizem que os murmúrios que este lobo foi banido das terras chamuscadas de Muspelheim, depois de perder um duelo com Fenrir séculos atrás. Consumido por um desejo ardente de vingança, sua pele ficou temperada com o ferro. E só os guerreiros mais poderosos serão capazes de abalar a sua determinação. Galera, seguinte, mano, vocês já viram um dos últimos vídeos que eu postei aí, e vocês estão ligados que Muspelheim tá chegando aí, né, mano? Já pensou em chegar lá na DLC aí, ó, ano que vem, montado num bicho brabo desse, velho? No qual você só gastou 150 opala, bicho? Ah, não, tá barato demais. Pô, Calil é mítico, eu também não gosto de coisa mítica. Mas esse aqui... Esse aqui tá chamando, hein, mano, ó. Seguinte, galera, hoje é dia 1º de novembro. Amanhã, dia 2 de novembro, às 11 horas da manhã em ponto, você não vai ter mais esse cara aqui, tá? Então corre, vai pegar. Calil, tô quase completando essa quantidade de opala. Mano do céu, vai fazer as missões, sei lá, velho. E busca, tá? Eu não sei se eu tenho ele, cara, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, porque se eu tiver ele... Eu já o trouxe aqui no canal, mas, aproveitando a oportunidade, se eu tiver ele aqui, eu quero mostrar em detalhes, mano. Posso ver seus produtos? Deixa eu ver se ele continua aqui, mano, não continua. O meninão não continua aqui, velho. Eu tinha ele, mano, mas eu tinha na versão de PC, tá ligado? Deixa eu vir pra cá, ó. Tenho que ir. Mas dá pra vocês... Dá pra vocês verem mesmo assim, mano, porque ele vai aparecer na loja, tá ligado? Companheiros, companheiros e companheiras, cadê, 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 cadê? O Lobo de Ferro e Fogo, tá aqui, mano, olha aí, ó. Se você tiver Opala, né, se você tiver Opala, vale lá no Reda. Pô, Calil não tem Opala, então pega no jogo, tá com desconto, desconto bem injusto, né? Desconto de 5%, toma vergonha na cara, Ubisoft, puta merda, né, mano, 5%, sacanagem da pega, hein? Mas, enfim, tá lá na loja, mano, tá no Reda, quer dizer. Olha só essa desgraça, mano. Velho. O bagulho é bonito. Olha isso. Ele é todo metálico e dá pra ver que dentro dele, né, é tudo chamuscado, tal, olha os olhos de fogo, a boca também ali, dá pra ver ele por dentro ali, ó. Quem curte Lobo, eu conheço pessoas, cara, que só usa Lobo no jogo. Tem praticamente todas as montarias de Lobo, né, cara? E tem Lobo pra caramba, quer ver? Ó, tem o Lobo Fantasma. Esse é o menos interessante, na minha opinião, tá? O Lobo Negro, que faz sucesso pra caracolá quando ele sai na loja. Já saiu uma vez. Lembrando que esse Lobo de Ferro é a segunda vez que ele aparece no Reda, tá? Se você não pegou da primeira vez, olha a oportunidade batendo as portas aí de novo pra você, cara. Tá bonito demais, cara. Tá bonito demais. Vai pegar? Não vai? Eu vou, velho. Eu não tenho, eu não tenho Opala. Puta, pior que eu... Não, eu vou cumprir as missões, velho. Eu vou cumprir as missões porque eu vou pegar as Opala pra... Eu não vou gastar Helix, não. Lembrando que outra forma de pegar a Opala, pessoal, é aqui, ó, no Ubisoft Connect. Vamos lá? Desafios, tá ligado? Ó, tá vendo aí, ó? Tem desafio... Aí, mano! Opa! Já tenho mais 10 Opala pra resgatar aqui, velho. Peguei. Olha, ia dando sopa, hein? Dei sopa, hein? Já tô com 10. Então, eu acho que eu tenho mais de 100 agora. Só fazer algumas outras coisinhas, ó. Aqui, nós temos só... Só que a recompensa tá bem vagabunda também, não? Olha, 5 Opalas só. 5, 5, 5. Mas é alguma coisa. Talvez ajude. Deixa eu ver. Derrube inimigos usando os punhos. Porra, mano! 50 inimigos! Caraca! Pra 5 Opala é muita coisa, né, galera? É um desafio muito grande pra pouca recompensa, né? Nossa, cara! Que vergonha! Nossa! Esse daqui tá mais fácil, tipo... Vingue a morte de outros jogadores. Isso aqui é simples, ó. Um. Você precisa fazer uma vez só. Jogue incursão fluvial, ó. É um só. Mas isso aqui é brabo, hein? 50 e 50 é nervoso, tá ligado? Bom, beleza. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu acho que é... Não, esse aqui é... Os desafios do próprio jogo, né? E fora isso, tem as missões do Reda. Eu nem lembro quanto que tá dando as missões do Reda hoje em dia, pessoal. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço, velho. Faz muito tempo que eu não faço missão alguma do Reda. Pra ver qual é a recompensa. Será que a gente for lá agora... Consegue ver? Vamos lá ver. Meus cumprimentos. Você tem algum contrato pra mim? Essa missão não dá só dinheiro. É provável que o alvo esteja morto. Pense na recompensa enquanto trabalha. Motivação no máximo. Ok. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Vá com seus deuses. Missões. Não fala aqui, né? Se pá, falava ali e eu deixei passar. Mas enfim. Ó, são três. É só matar alvo, matar alvo, matar alvo. Mano, tem três aqui. Eu vou lá fazer, mano. Vai que eu consigo opar lá pra comprar, né? Mas e você? Comenta comigo. Já tem o lobo? Não tem? Tem interesse? Não tem interesse? Velho, eu quero saber a sua opinião. E se você vai pegar, né? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui. Você, viu? Malaca, você não deixou no início do vídeo? Deixa agora, caramba. Qual é, mano? Tá de mal do Lil? O que eu fiz pra você, mano? Deixa o like aí, pô. E comentário também, né, galera? O comentário dá um engajamento violento, no bom sentido, no nosso vídeo. Cara, se não é inscrito, se inscreva. Siga o Lil nas redes sociais. Os links estão tudo aí abaixo. Valeu! Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.